Abertura Abertura Onde trouxe canções de ouro Mas volta a matar saudades Mas onde é do trigo ouro Mas volta a matar saudades Mas onde é do trigo ouro Se fores ao Alentejo, meu amor vai dar Não esqueças lá no beijo, ai, 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 ai Se fores ao Alentejo, meu amor vai dar Não esqueças lá no beijo, ai, 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 ai Nas capelas e nos montes Há sorrisos de brancora Quando falo a voz de Deus, na voz da Cauri de Alvora Quando falo a voz de Deus, na voz da Cauri de Alvora Se fores ao Alentejo, meu amor vai dar Não esqueças lá no beijo, ai, 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 ai Se fores ao Alentejo, meu amor vai dar Não esqueças lá no beijo, ai, 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 ai Se fores ao Alentejo, meu amor vai dar Na Dolência das cantigas Se fores ao Alentejo, meu amor reasons, ai, 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 ai Não esqueças lá no beijo, ai, 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 ai Se fores, ao alantejo, meu amor vai dar Não me esqueças, vai ao menos, ai, 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 ai Se fores, ao alantejo, meu amor vai dar Não me esqueças, vai ao menos, ai, 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 ai